BOTAFOGO! Bom dia Diego, é uma disputa sadia né, a gente tenta buscar o melhor em trozamento sempre ali nos treinamentos, lógico que tem alguma diferença de característica, mas como eu falei a gente tenta buscar o melhor em trozamento ali nos treinamentos e também depende da estratégia que o professor Anderson quer para a partida né, como ele tem nos revezado ali, mas acredito que quem ganha com isso é a equipe, é o Botafogo, que está dando os resultados aí que a gente está conseguindo as vitórias. É Pedro, Daniel Brown me falando com você, a minha pergunta é sobre a mudança de característica em relação ao novo trabalho feito pelo Anderson Moreira, que vem surtindo um ótimo efeito, é o time de maior ascensão do campeonato, vocês tomam um ponto do G4, Queria saber o que na sua opinião foi preponderante para que o Botafogo mudasse a sua postura e conseguisse alcançar os resultados em termos táticos na parte ofensiva e defensiva e também como controlar a ansiedade para entrar no G4 no momento certo, obrigado. Bom dia, eu acredito que venha da forma da organização da equipe dentro do campo né, e também da mudança de treinador acaba nos trazendo um pouco mais de confiança né, a gente viu que os resultados começaram a surgir e daí vai nos dando a confiança, antes a gente também tentava mas a bola não estava entrando, a gente jogava bem mas acabava perdendo e hoje as coisas tem sido diferente, lógico que tem grande parcela aí da comissão que chegou, o Anderson com a sua comissão, mas a nossa mudança também dentro de campo ajudou muito nisso e acredito que isso tem feito a diferença nos jogos. Sobre a ansiedade de estar ali perto do G4, lógico que a gente tem um pouquinho de ansiedade, o nosso objetivo está entre os quatro, porém, eu acho que o mais importante a gente está entre os quatro na última rodada, quando o juiz apitar o final da partida, a gente está lá entre os quatro primeiros, acredito que esse é o principal objetivo. Oi Pedro, Júlia Camacho do Botapres, você tem se alternado entre volante e meia né, dependendo da estratégia do time em campo, sabendo que a sua maior qualidade é o chute fora da área, queria saber qual posição dessas que você prefere atuar e sente mais a vontade também para poder ajudar a equipe. Bom, eu sou um volante que tem, eu sou um meia, mas que virei volante, mas dependendo da estratégia do professor, ele acaba optando por me usar um pouquinho mais adiantado, é o que eu costumo dizer, eu estou aqui para ajudar sempre, independente de posição que o professor quiser me utilizar, eu vou dar o meu máximo para poder ajudar o Botafogo. Jogando de volante a gente acaba vindo de frente né, podendo enxergar mais o jogo, e jogando ali um pouquinho mais avançado a gente está mais próximo do gol né, e daí eu consigo aproveitar o chute de fora da área, podendo servir os companheiros também com assistência e com passe. Bom dia Pedro, Taiwan do GE, vocês vão ter o primeiro jogo fora de casa no segundo turno agora né, e o desempenho como visitante foi um dos pontos fracos do time no primeiro turno da Série B, enquanto o Botafogo tem um desempenho muito bom como mandante, tem muitos pontos como mandante, como visitante ainda tropeça um pouco né, pelo menos até agora. Vocês conversam sobre isso, é um assunto também, e você acha que passa por aí, passa por essa melhora fora de casa, a pontuação que o Botafogo precisa para estar entre os quatro melhores no final do campeonato? A gente conversa sim, sobre esses tipos de jogos, eu acredito que a gente tenha que encontrar um equilíbrio dentro da competição né, a gente tem feito bons jogos dentro de casa, até bons jogos fora também, mas acaba que resultado fora de casa não tem surgido. Mas a gente virou o turno agora, estamos trabalhando para melhorar sempre, tanto jogando dentro de casa, tanto em jogar fora de casa, a gente está trabalhando para melhorar, para a gente conseguir alcançar a pontuação que a gente precisa, para a gente colar no G4 mais ainda, para no final a gente estar com o objetivo conquistado. Bom dia Pedro Castro, aqui é o Rodrigo Serqueira, produtor da TV Globo, o Botafogo vem numa ascensão com o Anderson Moreira, foram uma das vitórias, o time se aproximou do G4, entrou de verde ali na briga, e agora tem pela frente o Curitiba, líder da competição e fora de casa, onde o Botafogo precisa melhorar o desempenho. Você acredita que esse é um daqueles jogos que a gente chama de jogo de seis pontos no futebol, para consolidar a divisão do Botafogo na luta pelo acesso? Bom, a gente costuma dizer aqui dentro que o jogo mais importante é sempre o próximo, então o nosso jogo importante nessa semana é contra o Curitiba, é uma equipe bastante qualificada, está em primeiro lugar não é à toa, tem os seus méritos, mas a gente vai encarar esse jogo como a gente encara todos os jogos, porque a pontuação no fim acaba sendo a mesma, acaba sendo os mesmos três pontos, e é o que a gente precisa. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, como eu falei, é uma equipe bastante qualificada, mas a gente também tem uma equipe bastante qualificada, e a gente vai trabalhar forte para a gente poder conquistar um grande resultado lá, fazer uma bela partida, porque para usar a continuidade da confiança que a gente precisa para a sequência do campeonato. E aí Obrigado.